De lutar de amor, de sempre fazer Caminho de amor, de mim já te dizer Mas a mulher é carne, meu e o meu Sei que a mulher não conheceu E a mulher não conheceu E a mulher não soube o jeito que ela desistava A mulher não tocou, triste e lutou O que é pra mim te apasionar o meu De amor, de amor, de amor Fala e voa, não sei o que é sem ela E tenho pra sair, vou sentar em dela Eu sei o que desejo Se a mulher não gostou, se a mulher não conheceu Grande do tempo, como ela está fazendo? Brássaros, Brássaros, Brássaros É só aqui, é pra lembrar do simples É só aqui, é pra lembrar do simples É só aqui E depois de você ficar pensando nele E depois de você ficar pensando nele E depois de você ficar pensando nele Porque sem mim, só me morri Não vou brigar pra ele Porque sem mim, só me morri Não vou brigar pra ele